E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no nosso My Summer Car, né? Vamos dar continuidade, então, segunda-feira. Hoje nós podemos buscar as nossas coisas, né? Finalmente, as nossas encomendas devem estar lá já, né? Então, nós vamos pegar as nossas encomendas, vamos pegar o nosso pneu, né? Pra poder mexer no nosso carro aí de novo, beleza? Vou aproveitar, vou passar na véia, né? Grande vovó. Levar o açúcar, porque eu comprei todos os açúcares da loja lá do Temor, né? Então, vou precisar botar um açúcarzinha meu na sacolinha dela. Aí, deixa o açúcar aí, beleza. Beleza, vamos... Ué? Quem é que tá me ligando agora? Ó, o pedido chegou, ó. Ah, bem que eu disse que o pedido tinha chegado, vocês estão ligados? É isso aí. Beleza. Vamos lá, então, né? Pegar o nosso pedido. Tá faltando alguma coisa? Deixa eu ver, eu peguei o açúcar pra levar pra vovó, beleza. Tem que comprar o leite, tem que comprar a salsicha lá. Já tomei uma água, matei a sede. Ah, o estresse. Estresse, estresse, é. Vamos usar um método não muito... Ah, bom, né? Um meio cancerígeno aí, né? Vai fazer o quê? Faz parte. É o jogo que nos pede, né? Então tá. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, preciso muito do apoio de vocês, das inscrições, beleza? Deixa aquele like pra dar aquele apoio também pro YouTube fazer as divulgações aí pra mim, fechou? Obrigadão aí, agradeço a todos. E não esqueça de acionar o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, tá? Segundinha, então, tá saindo o Motor Town. Quarta-feira, BNG Drive. E sexta-feira, nosso querido My Summer Car. É, vamos tirar o freio de mão, né? Sempre é bom tirar o freio de mão pra poder andar. Beleza. Ah, vou passar ali porque provavelmente já devo ter alguma conta de energia pra pagar. Ou de telefone. Ou sei lá, eu com a outra. E sou obrigado a encomendar aquele computador ali, né? Pra sair aquela... É... Aquela propaganda que fica aqui. Ah, eu detesto andar com luz apagada, velho. Eu detesto andar com luz apagada, tá ligado? Eu preciso acender as luzes do bagulho. E pra ajudar... Chuva! Que não ajuda em nada, né? Mas tudo bem. Tô apagando aí, eu tenho que pegar aqui. Nossa, seis pau o bagulho, velho. Seis pau, empresa elétrica, ok. É caro essa coisa aqui. Tá louco. Mas tudo bem, faz parte, né? É necessário, é necessário. Cara, tô louco pra poder usar o Satsuma no quilômetro de arrancada. Lá no aeroporto. Ou, né, o Rally. O tão esperado Rally. Mas antes eu preciso pelo menos ter um... É... Como é que é o nome mesmo? Agora eu esqueci, galera. É... Ai caramba, me fugiu o nome do troço. O carburador, né, de corrida. Descer o carburador de corrida, não vai dar bom. Não vou conseguir. Eu já tenho a suspensão, beleza. Né, a suspensão vocês já sabem que a gente botou. Mostrei pra vocês, fazendo a instalação toda dela ali. Né. Mas, cara... Preciso muito de um carburador de corrida. Preciso de um carburador forte. Pelo menos a regulagem agora do Satsuma a gente vai conseguir acertar. Porque... A gente comprou, né. A gente encomendou. O reloginho aquele que ajuda a fazer a regulagem. Ô, caramba. Para de bater isso aí. Aí. Aquele... Carburadorzinho. Ah, carburadorzinho. O reloginho que ajuda a gente a fazer a regulagem do Satsuma, né, velho. Então, pelo menos uma regulagem boa a gente já vai conseguir ter no carro. Né. Vamos buscar a nossa roda. É importantíssimo buscar a nossa roda. Né. Aqui a gente tá andando com a... O nosso... Step. Eu sei que o Satsuma em si, o jogo, não vem com Step. Mas eu... Né. Como a gente comprou... Outros aros pro Satsuma eu tô usando aquele lá como Step. Ah, pegar, aproveitar e trazer as outras rodas também, né. Já. Limpar. Negócio do mecânico lá. Porque, cara. Deixei um monte de coisa espalhada lá, velho. Vocês não tem noção, galera. Deixei um monte de coisa espalhada lá. Tem que juntar aquilo lá, tudo. É, beleza. Primeira coisa. E olha. Qual é que eu vou passar primeiro? Agora nem sei. Se eu for pra cá, eu já posso passar no mecânico. Cara, eu vou passar primeiro no mecânico. Pegar as coisas. Então, lá. Pegar a nossa roda. E pegar os outros pneus que eu deixei lá. É. Depois vamos no Temer. Isso aí. Vamos nessa. Aí, galera. Chegamos aqui no mecânico. Então, né. Vamos. Ai, 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 ai. Vou parar em cima da minha roda. Queria parar em cima da minha roda. Vamos pegar nossas coisas aqui, né. Botar na van. Vamos subir que aqui eu vou deixar ela num lugar meio ruim, né. Ah, que azar. Vou deixar ela de lado aqui. Pronto. Tá resolvido o problema. Vamos pegar nossas coisas, então. Vamos puxar o nosso... Oh, carambola. Aê. Tira aí o cinto, né. Porque senão fica difícil. Beleza. Vamos pegar essas rodas aqui. Vamos botar aí, né. Vamos levá-las de volta pra nossa casa. Não tem por que deixá-las jogadas assim do nada, né. Beleza. Cara, essas calotinhas, velho. Essas calotinhas eu realmente não quero. Porque... Uh, troço bem feio essas calotas. Não sei, mas eu não consigo gostar dessas calotas aqui. Essas calotas eu vou deixar. Essas calotas eu vou deixar aqui. No canto. Cara, eu não gosto dessas calotas. Não adianta. Ah, essas calotas não é pra mim. Eu tinha que ter colocado calota mais bonita no troço. Podia. Mas ok, né. Quem sou eu? Beleza. Nosso pneu pronto aqui. Prontinho pra botar, fazer a instalação no nosso Satsuma. Aí, beleza. Fechou. Tá, no mecânico a gente já cumpriu com o nosso objetivo, né. E aqui pegar nossas coisas. Deixa eu só fechar a porta dele aqui, né. Não vamos ser mal educados. Beleza. Aí. Fechou. Eu acho que nossos pneus vão tudo cair do jeito que eu botei, mas tudo bem, né. Ok. Agora. Vamos lá na loja do Teimor. Fazer. Fazer. É, tá certo? Tem uma encomenda aqui pra fazer, né. Fazer uma encomenda. E. Buscar encomenda. Aí, galera. Chegamos na lojinha do Teimor. Já vou parar nossa vanzinha. Ai, ai, ai. Freia mais. Aposto aqui pra colocar as coisas ali dentro. Aí. Que deve tá bom. Ou não. Um pouquinho. Vamos dar um pouquinho na ré aqui. Aí. Beleza. Deixar ela aqui. Caraca. Vem sem cinto. Que perigo, hein. Sempre dirijam de cinto, curiosidade. Sempre, sempre, sempre. No jogo e na vida real nossa tem alguém morrendo lá dentro, né. Só pode. Eita, nós. Quem é que tá morrendo? Não tem ninguém morrendo, mas beleza. Vou comprar uma corzinha pra pintar a nossa van, né. Tô com um modzinho pra pintar a van. Tá a nossa encomenda aqui, ó. Pronto. Já apaguei a encomenda. Vamos pegar isso aqui que vai servir pra pintar a van. Vou deixar separado, né. Vamos abrir, na real. Beleza. Eu já poderia até pintar a van aqui, né. Mas, ó, vou pintar em casa. Aí. Ó, as lojas se espalharam tudo, ó. Ah, deixa eu tirar isso aqui, que é da vovó. E botar aqui pra frente, mano. Pronto. O que? O leite azedo? O que eu quero saber disso, meu irmão? Eita. Não fecha, não. Abre aí. Aê. Cara, isso aqui é grande, hein. O que será que é isso aqui que eu não lembro, hein? Eu não lembro o que é isso aqui, hein. Nossa, mas tem alguém muito mal no bagulho. Tá perdendo os pulmão. Tá. Beleza. Eu não lembro tudo que eu comprei, na real. Eu sei que tem os reloginhos aí, que são importantes. Que deve ser esse daqui, pequenininho. Deve ser um reloginho. Esse aqui deve ser os três reloginhos. Nossa senhora! Alguém tá botando os pulmões pra fora. Sei que tem o nosso radiador também, mas eu não lembro o que foi o resto, velho. Cara, eu não lembro o que eu comprei do resto, gurizada. Não lembro mesmo. Aê, buscamos as nossas coisas. Fecha aí. O maluco tá mal, hein. Em algum lugar ele tá aqui. Sei lá onde. Bom. O que eu tenho que comprar pra vovã? É a salsicha que tá faltando e o leite. Nossa, acabou o leite, hein. A hora já pôr o estoque que tem, mano. Beleza. Isso aqui é da vovã. Meu pai de céu, onde é que tá esse cara, velho? Esse cara tá morto. Tô botando espuma pra fora. Olha lá! Vai morrer. Esse não tem jeito. Também bebeu todas, né? Fazer o quê, né? Cada um, cada um. Valeu, Temor. Vazei. Vambora daqui. Agora, eu não sei se eu passo na véia. Ah, vou passar na véia, né? Tá com as compras dela. Já pra deixar lá pra ela. Então já vamos passar nela lá. Infelizmente não tem mais garrafas de suco pra comprar. Vou botar o Kiju. Isso é bem ruim pra gente, na real. Mas tudo bem. Bom, vambora. Vou passar na vovó. Isso aí, galera. Chegamos aqui na casa dela. Tomara que ela esteja aqui, né? Porque se não, temos viagem perdida. Não, não, né? Na verdade é caminho. Aí, ela tá aí. Ô, beleza, hein? Deixa eu... Dessa vez nem vou desligar. Vamos puxar pra ele de... Ah, essa mosca, xarope, vai começar, velho. Ai, como ele até essa mosca. Beleza, vovó. O açúcar tá aqui. Aí, tá aí teu açúcar. Vamos. Botar o resto aqui. Direitinho. Ai, tem um negócio de leite aqui embaixo, ó. Olha aqui. Tem mais coisa aqui embaixo, na real. Tá bom. Vou usar esse mesmo e deixar aqui os dois ali. Ué, não consigo colocar. Que estranho. Ok. Então, vou deixar esse aqui de lado. Já que não... Não tá servindo. Eu vou pegar esses aqui que eu recém comprei. Ele deve estar estragado. Só pode. É, ó. Aí ela já não permite mais pegar. Beleza. Então. Vou botar esse aqui aqui. Beleza. Vamos tomar um cafezinho. Valeu. Vambora. Oita, o que foi isso? Mentira. Esqueci de deixar a carta lá. Ah, não acredito. Cara, esqueci de deixar a carta da encomenda lá. Ah, deu ruim. Mas tudo bem. Próximo a gente deixa. Fazer o que, né? Já tirei o freio de mão? Já. Vambora. Vamos voltar pra casa que a gente tem coisas pra fazer no nosso carro. Isso aí, galera. Estamos chegando aqui na nossa casa. Aí. Vamos deixar a nossa vozinha quietinha aqui agora. Vamos descarregar ela, né? Caraca, esqueci essa carta. Que nada, hein, velho. Vou deixar ela sair em cima do banco pra mim. Não esquecer de novo. Vou botar mais pra cá. Ai, não vou conseguir. Tá, deixa ali. Deixa eu pegar... Eu já saí do modo drive? Não, não saí do modo drive. Aí. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Né? Que eu vou usar pra pintar a van. Não agora, né? Mas vou deixar... Vou deixar aqui do ladinho dela. E... Beleza. Nossas encomendas. Né? Junto com o nosso pneu aí. Tirar o nosso pneu daqui. Vamos botar ele aqui de cantinho. Um pneu velho mesmo? É, mas tá aí, ó. Boazinha carregada. Beleza. Vamos tirar as encomendas daqui. A gente tem que botar tudo. Essa instalação no site. Cara, não sei que caixa gigante é essa, velho. Não lembro o que é essa caixa gigante. O que será que é essa caixa gigante? Caraca. E é grande mesmo, hein? Aí. Eita, pega isso aí, rapaz. Beleza. Vamos botar aqui. Eita. Beleza. Já organizado, né? Nosso pneu pronto pra ser recolocado no nosso carro. Até que enfim. Já tava mais do que na hora. Tem mais nada ali dentro, a nossa opinião, né? Então fecha aqui. Beleza. Pega o pneu aí. Já vamos deixar aqui. Até que enfim... Beleza. É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. Próximo episódio, nós vamos começar a fazer as instalações no Satsuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Eu preciso muito do apoio de vocês. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.